E aí seus caras de cabrito Bom rapaziada, como vocês podem ver, mano, hoje teve atualização de Free Fire Mano, estou acordado desde manhã cedo aqui, ó, jogando, testando a nova atualização E rapaziada, mano, eu vi uma diferença aí na nova atualização Que foi na questão da sensibilidade, mano, não sei se vocês notaram, mas eu notei grande diferença Eu estava com sensibilidade, rapaziada, que estava, mano, estava dando muito capa, muito capa mesmo Aí quando eu fui jogar agora, o pai estava ruim no começo, eu falei, ah não, teve que mudar de sensibilidade, né É, rapaziada, eu acabei pegando uma nova sensibilidade aí, mano, que está muito boa, está dando muito capa Olha bem isso daqui, ó, 3 capa, e eu vou estar passando para vocês nesse vídeo aqui, beleza? Mas antes de tudo, mano, eu já queria pedir para vocês estarem deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, beleza? Porque o seu like, o seu inscrito, os seus... Mano, a sua inscrição, rapaziada, me ajuda muito, então... Já vai me ajudando aí, se puder, rapaziada, só basta deixar o seu like, comentar aí no vídeo o que você achou dessa nova atualização, beleza? E o que você achou, se mudou ou não a sensibilidade, olha isso, ó, tomou o famoso 2 capa Comigo é assim, tropa, é... eu descubro muito fácil, mano, a questão de sensibilidade, porque eu sempre treinei isso, mano Eu sempre me virei nos começos de temporada e... Como muitos sabem, rapaziada, sensibilidade muda muito, mano, altera muito em questão do jogo Mano, todo mundo sabe que sensibilidade ajuda, mas... Ah, mas cada sensibilidade depende de cada celular, sim, mano, depende de cada celular, depende de pessoas Mas quando você passar uma sensibilidade boa para alguma pessoa, rapaziada, ela vai ficar boa também, entendeu? Então, você vai estar ajudando os dois a melhorar no jogo aí Vou parar de reolação aqui, mano, já vou mostrar a sensibilidade agora para vocês Mas presta atenção em cada coisa que eu vou estar falando, beleza? É, cada sensibilidade, tanto do Android, tanto para o iPhone aí É, eu jogo com o meu amigo que joga no Android e eu tenho um iPhone Então é por isso, rapaziada, que eu acho a sensibilidade certa, ó E eu e meu amigo que estávamos jogando no X1, olha as palavras que ele estava dando nele Mano, é muito foda É, bora aqui, ó, clicar em configurações, né, que o pai já está aqui Eu uso isso aqui no gráfico Clica aqui em sensibilidade, ó Geral, 86 Red Dot, 92 Mira 2x, 92 4x, 100 E mira WM Tanto faz, rapaziada Você pode pôr ali ou aqui Tanto faz, tanto faz Botão de atirar Tamanho 40%, tá bom? Como vocês podem ver, o HUD deu uma diferenciada, ó Até o gel deu diferenciada Vou clicar aqui, ó, e expandir para você ver Dá para você expandir o gel para o lado que você quiser, ó Nessa opção que eu selecionei É, mano, o HUD está totalmente diferente e estranho, rapaziada Não sei como, mas está totalmente estranho Mas até que ficou melhor, né, mano Pelo entendimento, assim, do HUD Tipo, dá para você ter uma base ali de como você está na partida ou não Mas o tamanho que eu uso do botão é aquele, ó Já tomou capa É, agora eu vou estar mostrando para vocês a DPI que eu estou utilizando Eu vou estar mostrando cada uma, então presta bastante atenção, beleza, rapaziada? Presta bastante atenção na DPI que eu vou estar mostrando Bom, eu espero, rapaziada, que vocês curtam bastante a sensibilidade da nova atualização É, só queria pedir para vocês, mano Estar compartilhando esse vídeo aqui, ó, com o máximo de pessoas, beleza? Porque, mano, essa é a melhor, mano, a melhor sensibilidade que você vai poder jogar nessa nova temporada, beleza? Se o seu, rapaziada, estiver grudando bastante Passando da cabeça ou grudando um pouco no peito Se grudar um tiro no peito Dois tiros no peito É, eu recomendo vocês estarem aumentando a geral, beleza? Aumentou a geral ali, você vai sentir bastante diferença, mano E vai acontecer isso, ó Com o uso 3K pra trapinha É, mas isso depende muito de vocês, tá bom, rapaziada? Eu só queria pedir para vocês mesmo a ajuda Como vocês podem ver, meu canal está caindo muitas visualizações Mano, e a única pessoa que pode ajudar, rapaziada, é vocês que é inscrito no meu canal A compartilhar esse vídeo aqui, ó, com o máximo de pessoas Eu vou tentar trazer novos conteúdos nessa nova atualização, rapaziada Vou tentar trazer o máximo de conteúdo bom Nossa, que capa Vou tentar trazer o máximo de conteúdo bom pra vocês, beleza? É, e se você está duvidando, rapaziada, que eu estava jogando ranqueada hoje Mas era tudo partida ranqueada aqui, ó Tudo partida ranqueada que eu joguei hoje Tudo sensibilidade de hoje, até mesmo do X1 Como eu falei pra vocês, eu chamei meu amigo Ele usa Android ou usa iPhone Então eu e ele estava sem a Sense hoje E já estamos com a Sense totalmente de volta E é isso que eu recomendo passar pra vocês, rapaziada Eu passei duas sensibilidades boas Que vai ajudar a vocês e está ajudando a mim no começo da temporada Eu acho que eu não vou mudar de sensibilidade por enquanto, mano Porque eu estou gostando muito da sensibilidade que eu estou usando Que é essa aí que eu passei pra vocês, tá bom, rapaziada? Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo aí, ó É, eu queria pedir pra vocês estarem me seguindo lá no meu Instagram, beleza? Porque quem comentar o máximo de, mano Quem flodar o, flodar o muito, rapaziada No meu último vídeo que eu postei lá Eu vou estar mandando o diamante totalmente gratuito pra vocês Então, ó, quero ver geral flodando, rapaziada Floda o máximo, o máximo de tudo lá no meu Instagram, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano, bora fazer um highlight Será que eu faço um highlight aqui no canal? Não sei se eu faço Mas, comenta aí embaixo, rapaziada, também Se vocês querem me ajudar ou não, né? É, tipo de vídeo, mano Eu sei que eu estou contindo várias coisas pra vocês nesse vídeo aqui Mas é só pra questão de ajudar mesmo, rapaziada A mão de ninguém vai cair É só você comentar aí Sobre o tipo de vídeo que eu tenho que trazer Algo do tipo Mas é isso Essa semana eu vou tentar trazer vídeos diferenciados Vídeos de perguntas sobre celulares Se o celular é bom ou ruim Vou tentar trazer também Perguntas sobre alguma coisa, rapaziada É, algum tipo de celulares Eu acho que muitas pessoas ficam interessadas Na hora de comprar um celular De querer jogar ou não Eu trouxe sobre o iPhone 8 Plus Deu um pouco bom, mano Mas eu posso estar tentando trazer mais de outros celulares Tipo Xiaomi Outros celulares E... Eu vou estar tentando trazer isso também pra vocês Meu amigo tem Xiaomi Meus amigos aqui também tem Samsung Minha casa também tem Samsung E eu vou estar tentando trazer um vídeo sobre celulares também Tipo, ah, compensa comprar esse celular ou não? Vale a pena ou não? Então, eu vou estar tentando mudar Tipo, meio que o meu estilo de vídeo Pra ajudar vocês E... Tentar também trazer uns estilos de vídeo novos, né, mano? Porque aí ajudar vocês e a mim E, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui, beleza? É nóis Falou, seus caras de cabrito Tô, tontos, 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 tontos E aí